Desloca o ponto laranja para um número equivalente a 5 vezes 1 terço. Ok, temos aqui a reta numérica com marcações correspondentes a 1 terço e, por isso, uma forma possível de resolvermos isto será deslocarmos o ponto 5 vezes. Arrastamos uma vez e vamos parar a 1 terço. Arrastamos mais uma vez e ficamos com 2 vezes 1 terço ou 2 terços. Se andarmos 3 vezes, vamos parar a 3 terços. 4 vezes, vamos parar a 4 terços. E se andarmos uma quinta vez, se andarmos 5 vezes, vamos parar a 5 terços. 5 vezes 1 terço vai corresponder a 5 terços. Se tivermos 5 1 terços, aquilo que temos são 5 terços. Vamos ver outro exercício. Desloca o ponto laranja para o número equivalente a 2 vezes 4 terços. E agora, se andarmos até 4 terços, aquilo que temos é 1 vez 4 terços. E depois, se andarmos novamente 4 terços, vamos ficar com 2 vezes 4 terços. E vamos parar ao 8 terços. Oi, vamos lá, 8 terços. E, portanto, 1 vez 4 terços corresponde a 4 terços. E, ao avançar mais 4 terços, ficamos com 2 vezes 4 terços. E isso leva-nos até ao 8 terços. E reparem que 8 terços é o mesmo que o 2 vezes o 4, que é o 8, sobre 3. 8 terços é o mesmo que o 2 vezes 3 terços. Vamos ver mais um exercício. Novamente, desloca o ponto laranja para o número equivalente a 3 vezes 3 meios. Ora, aqui temos 0 meios, ou seja, 0. E podemos também pensar nele como 0 vezes 3 meios. E se tivermos 1 vez os 3 meios, então vamos parar a 3 meios. 2 vezes 3 meios, se avançarmos mais 3 meios, vamos parar ao 6 meios. Mas o que queremos são 3 vezes 3 meios, por isso vamos avançar mais 3 meios. E isso vai levar-nos até ao 9 meios. 3 vezes 3 meios corresponde a 9 meios. 5. 13. 13. O que é isso?